Gente, eu aqui ó, eu fiz uma skin de um parceiro do canal do Miguel e Vitor TSRP que é o Pichu99 Eu fiz a skin dele, tá? Você pediu pra fazer a skin dele em um vídeo Outros personagens eu faço em outros dias Outro dia eu faço em outros... Outro dia eu faço, tá bom? Os outros personagens, Miguel 2 O Miguel 2, cara, ele é a mesma coisa do Miguel Mas eu vou fazer algo diferente Olha, o Miguel 2 Olha, eu não vou tirar aquela parte colorida que tem aqui Aquela parte colorida da foto TSRP eu não vou tirar E sabe qual é a roupa que eu vou botar nele? Deixa eu ver aqui Não Eu acho que eu vou botar nessa daqui Eu vou botar nessa daqui Eu não quero isso Cara, eu tive que colocar seu nome de mimimi Porque, velho, olha, eu não tava... Olha, quando eu tava salvando, tava salvando e não tava salvando toda a roupa, cara Aí eu não tava aguentando mais, aí eu colocava a mão diferente Mas é você, viu? Eu só coloquei a mão diferente Desculpa, cara Perdoa, meu... Perdoa Eu vou colocar nessa roupa aqui, ó Desse carinha aqui Tá, mas vai ser outro dia que eu vou fazer Eu vou botar nessa roupa aqui Eu vou tirar as mãos E a cara Cara, é... Não liga não que eu tô meio gripado Por isso que minha voz tá meio diferente Mas esse foi o vídeo Tá, então Deixa o like Vamos ver quem ganha O Fichu, 99 Ou o irmão do Miguel Eu acho que vai ser o irmão... Ah, mano Sempre o meu... O meu... O meu PK-CD, não Esse jogo de Kiki, velho PK-CD Olha, sempre o meu TSRP, velho Ele buga Não tem como pegar o boneco E nem mexer a câmera, velho Tá, mas eu não vou fazer luta, não Porque não dá pra fazer isso Nem mexer a câmera E nem pegar neles E nem segurar eles Mas o vídeo foi isso Espero que vocês tenham gostado Então, falou e fui Tchau Tchau Ai, 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 ai Meu Deus do céu Ai, cara Eu não consigo nem curar ele Tá, mas o vídeo foi isso, tá Então, tchau Tchau Tchau